Um ser humano. Eu não acredito que eu estou vendo um ser humano bem na minha frente. Eu não sei se eu posso te tocar. Pera, seres humanos existem? Eu sabia. Os meus pais sempre me falaram desde criança que seres humanos não existiam, que eram invenções de outros aliens. Mas há boatos que correm por aqui no meu planeta que outros aliens já haviam visto sinais. Outros alegam que até mesmo já viram seres humanos. E eu estou vendo agora. Meus pais não vão acreditar em mim. Posso levar você até meus pais? Você não pode agora, tá bom certo. Mas me diga, qual o seu nome? Oh, que nome feio. É um nome comum no planeta Terra? Ah, como eu sei o seu idioma e como eu sei que você veio da Terra? Bom, são os meus sensores. Eles me dizem de onde você vem e qual o seu idioma. E bom, a minha espécie domina todos os idiomas de todos os planetas da galáxia. Então é fácil. Vocês não têm isso? Hum, que ultrapassado. Ei, ei, aonde você vai? Desculpa, não quis ser ofensiva de forma alguma. É porque uma vez eu li que seres humanos apreciam a sinceridade. Ei, por favor, não desgostas pra mim. Eu posso mentir mais pra você, então. Hum, essa aqui é a sua nave? Você sabia que o meu planeta teve essa tecnologia há mil anos atrás? Não quero dizer que a sua tecnologia é ruim de forma alguma, mas aqui ela é bem antiga e foi passado de geração em geração. Você está preso aqui no meu planeta, não é? Eu posso te ajudar a sair daqui. Tudo o que você precisa fazer é me passar algumas informações sobre a sua espécie. Eu sou fascinada por humanos, sério. Você topa? Perfeito. Hum, eu vou tentar não ser tão sincera dessa vez. Hum, eu devo ser sincera, mas eu não posso ferir os seus sentimentos. Eu preciso ter o que noção? Hum, é uma forma de delicadeza. Certo? Eu acho que eu posso fazer isso. Aqui, eu vou precisar fazer uma coisa em prol do avanço do conhecimento do meu planeta. Eu preciso saber se eu posso te tocar. Não só a sua autorização, mas se eu literalmente não vou derreter te tocando. Há uma lenda aqui que diz que se eu tocar num ser humano, eu vou desaparecer. Mas eu não consigo evitar. Eu preciso saber. Então, lá vai. Um, dois, três. Oh, eu estou viva. Ok. E não desaparecer. Isso pode significar que você não tem toda a sujeira e toxicidade que falam que você tem. Ok. Deixa eu tentar novamente. Ok. Deixa eu me ver aqui. Que consistência engraçada vocês têm. Deixa eu tocar aqui os seus bochechos. O seu queixo, o seu nariz, os seus olhos. Eu tenho uma pergunta. Os seus olhos realmente soltam uma visão laser? Solta? Você está brincando comigo? Ok. Eu vou anotar esse tal de sarcasmo. Ótimo. Deixa eu ver aqui. O seu braço. Eu tenho algumas perguntas sobre o seu planeta. Se você não se incomodar. Primeiramente, como é morar na Terra? É muito bom, mas ao mesmo tempo muito confuso. Por quê? Vocês destroem uns aos outros. Ou então não é seguro pousar na Terra? Então fizemos bem em ignorar os seus sinais. Como assim? Sim, nós vimos os sinais que vocês mandaram aqui. Nós só ignoramos. É que não sabíamos se respondêssemos o que vocês poderiam fazer com a gente. E outra coisa, nós também pensamos que fosse de outro planeta. Como eu disse, vocês são meio que uma lenda por aqui. Mas enfim. Eu tenho mais perguntas. Geralmente vocês convivem em sociedade. Como é feita essa divisão? Vocês são seres solitários? Compreendo. E como funcionam as emoções de vocês? Porque eu aqui estou moldada a você. Teoricamente eu não me comporto dessa forma, entende? Estou assim por você. Interessante. Então seres humanos têm personalidades diferentes. Vocês não são padronizados, como os nós. Ou usados. Entende? E bom. Como você veio parar aqui? Você é um astro o quê? Um astronauta. Você viaja pelo espaço. E até onde você chegou? Só? Aqui foi o seu máximo? Ou... Você caiu aqui por engano? Por isso que a sua nave está desse jeito? Parece que você vai ter problemas quando voltar, né? Bom... Nesse caso... E me conte mais uma coisa. Como são os filhotes de humanos? Ah, que gracinha. Existem outras espécies no seu planeta. Animais e plantas. Ah, perfeito. Você consegue enumerar quantas espécies existem? São muitas, né? Eu entendo. Como vocês se alimentam? Como? Mastigando? Isso não faz o menor sentido. E vocês precisam beber água? E você tem essa tal água aí? Não? Tudo bem. Você precisa dela para sobreviver? Há quantos dias você está sem beber água? Quer dizer... Eu acho que eu posso te ajudar. Vem cá. Eu consigo transmitir a você... Os nutrientes necessários... Que você precisa para sobreviver. Não durou muito tempo, mas... Vão durar o suficiente... Até você chegar em casa. Ok. Oh, de nada. Você quer retribuir a gentileza? É claro. Você quer me mostrar coisas do seu planeta? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ah, claro. São algumas coisas. Só não tem problema. Você não trouxe muitas coisas com você, pelo que eu estou vendo, né? Certo. O que é isso? Não se preocupe. Eu toco nos objetos para saber a procedência deles. Isso é um álcool. E para que vocês usam o álcool? Para limpar as mãos. E outras coisas também. O que que eu faço agora? Passa uma mão na outra. Eu já posso parar? Ufa. O cheiro disso aqui é horrível. Nossa. Oh, a saúde de vocês. Isso é importante. Nesse caso, use sempre álcool. O que é isso? Algo tão... E para que serve? E para que serve? Posso abrir? São nuvens do seu planeta. Como você conseguiu pegar nuvens? Sério? E como vocês fazem para capturá-las? Ou você está brincando comigo de novo? Certo. Isso não são nuvens? O que são exatamente? São divertidas. Eu posso ficar com elas? Obrigada. Eu vou aguardar para provar que eu estive com você. Ok. O que mais você tem para me mostrar? Que bonitinho. Para que serve isso? Isso. Eu já vi uma dessas antes. Uma vez um alien chegou aqui com isso. Disse que tinha abduzido no planeta Terra. Mas ninguém acreditou. É uma galinha? Então eu já tinha entrado em contato com alguma coisa do mundo de vocês. E por que você tem uma galinha pendurada nesse negócio? Isso é uma caneta? Os animais são capazes de virar objetos? Ah, essa galinha não é de verdade, certo? Preciso escrever? Ok. Eu vou desenhar, ó. Você. Pode ser? Tá quase acabando. Você quer que eu coloque seus defeitos também? Ou apenas as suas qualidades? Nossa, seres humanos são tão sensíveis. Eu não sabia disso. Sato, me diga o que achou. Calma. Eu sei que ficou idêntico. Vocês não conseguem desenhar dessa forma? Tá tudo bem? Eu tenho certeza que vocês têm outras características boas. Eu acho. Certo? Isso aqui é realmente muito útil para vocês. porque, no meu caso, eu consegui fazer tudo isso na minha cabeça, mas tá ótimo também. Muito bom mesmo. Você tem o meu bichinho de estimação. Você tem o meu bichinho de estimação. Como adivinhou? Isso é um coelho? Não, não, não. É o meu bichinho de estimação. Só que ele é muito maior. Ele também faz. E ele faz exatamente igual ao meu bichinho de estimação. Mas as seres humanos são mais inteligentes do que eu imaginei. Legal. Como assim? Vocês nem sabiam da resistência desses bichos? Uau. Isso significa que a capacidade criativa de vocês está ótima. O meu bichinho não é dessa cor. Ele é roxo. Mas a forma tá igualzinha. Adorei. Você pode dizer isso às pessoas do seu planeta? Mas cuidado. Se algum dia você retornar aqui, não mexa com os pães. Eles são seres muito violentos. Só podem ser tomados se você agradar a eles com alguma oferenda. Eu não sei se é essa palavra que vocês usam, mas você precisa dar a eles algo que eles gostam. E em troca, eles vão te acolher. Ou não. E se eles não te acolherem, saia correndo. Vai por mim. Conselho de quem mora aqui há milhares de anos. Muito obrigada. Vou me mostrar suas coisas. Toma seu mini pane. Ah, certo. A sua espaçonave. Só um minuto. Certo. Foi só uma coisinha aqui que soltou. Deixa eu colocar de volta. Prontinho. Ah, eu te falei, essa tecnologia era muito básica aqui há alguns anos. Sim, eu tenho certeza que eu consertei a sua nave. Ela só tem apenas 56% de chances de cair. Rispos que você deve tomar. Eu estou brincando. Eu só estou sendo sarcástica. Pois é, aprendi com você. Bom. Acho que essa é a hora que você vai embora. Eu não queria que você fosse embora. Tenho certeza que você não quer ficar. Eu posso arranjar essa tal de água para você. Você quer ficar com as pessoas da sua espécie, né? Certo. Nesse caso, eu te desejo uma boa viagem. Eu espero que você se perca novamente e que caia aqui de novo. Quando você voltar, eu vou construir uma nave bem melhor para você. Mais moderna. Eu garanto que os outros seres humanos vão ficar muito espantados quando verem se vai até se tornar uma pessoa famosa. E muito respeitada. Ou um avanço tecnológico. E aí você não esqueça de mim. O meu nome é Melly. E eu acabei de inventar. É porque você não ia conseguir pronunciar o meu nome de verdade. Você não fala a minha língua. Então, tá bom. Muito obrigada por ter me esclarecido algumas dúvidas. E por não ter acabado comigo. É muito bom saber que você é uma pessoa amigável. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.